Quando você foi para a Alemanha, você sentiu a diferença? Então, aí em 93, depois da final, eu recebi a proposta para ir para a Alemanha. Até no livro eu conto sobre isso. Pô, cara, foi assim... Foi muito difícil, porque veio um dirigente... Eu tinha o sonho de ir para a Europa. É, né? E já tinha algumas conversações e eu ia para a Itália. Para onde? Falavam de algum time? Para o Atalanta. Até um empresário lá, na época, o Todé, bandido, que levou todas as minhas fitas, mano. Que é fita K7, aquela época. É, naquela época era fita K7. Fita K7. Pô, eu dei a fita K7 com tudo. Um abraço. Sumiu com a minha fita K7, mano. Pô. Aí estava naquela lá de ir para o Atalanta e o dirigente do Corinthians veio. Ó, Paulo, tem uma proposta do time da Alemanha. O que você pensou? Você queria ir para a Itália? Não, Alemanha, não. É mesmo? Ah, pô, cara. Você não sabia nem falar o português direito para a Alemanha, falar alemão. Falar aftasardens hemorróidas. Pô, inglês também não nada. O máximo que eu ia entender era um italiano, um espanhol. E fazer assim, né? Passar a bola. Mas que é boa? Maquê, cadê a bola? Aí eu falei para mim, nós choramos. Falei, caramba, Alemanha, Alemanha, Alemanha. Alguém já tinha ido para a Alemanha? Como que estava o mercado nessa época? Mas na época era muito difícil, porque em todo o país que você ia, você podia jogar três estrangeiros. Ah, tinha aquela regra, né? Aquela lei. Só três estrangeiros. E nessa época estava o Jorginho, que jogou no Flamengo, jogou comigo na Copa do Mundo. E estava o Mazinho, que jogou no Bragantino. Sim. Mas o Mazinho ficou pouco tempo lá. E um Franklin, que também tinha jogado no Bragantino. E você trocou ideia com eles? Nem troquei, né? Não? Nem troquei. Aí eu falei assim, cara, falei com a minha esposa, só vamos para lá se nós tivermos que fazer o teste físico aqui no Brasil. Se eles mandarem um médico para cá. Por quê? Ah, eu não queria ir para lá, né? Ah, você colocou dificuldade. Eu coloquei dificuldade. Se for para aí, tal. Entendi. E mandaram um médico. E mandaram? Mandaram um médico, eu fui para o Rio, fiz os exames médicos, tal. E, Paulo, o negócio é o seguinte, tem um período aí que você não pode ir para a seleção. Como assim? É, porque naquela época, não é como hoje, na data FIFA, o clube é obrigado a dispensar o jogador. Naquela época, não. Ah, é? O clube não dispensava. Não dispensava. Ele falou, ó, só tem um problema. Se você for, nós não vamos te liberar para a seleção. Quanto tempo? Então, eram eles eliminatórias. Puta... Aí eu falei, caramba, mano. Aí, aí ferrou. Eu falei, ferrou, né, mano? Pô, minha única oportunidade para a Copa do Mundo, tal. E naquela ocasião, aparecia o campeonato alemão só na TV Cultura. É, como que os caras vão te ver, né? É, nem todo mundo via o campeonato. Mas quando eu estava no Brasil, eram unânimes minhas convocações. Todo mundo sabia que... Então... Aí o pessoal falava assim, pô, o Paulo Sérgio está jogando mais na seleção do que no Corinthians. É. E aí eu falei, ah, vamos, né? Aí fomos, tal. Grana era boa? Pô, cara, então... É completamente diferente, Vilela. Não era absurdo de grana? É, já era bom, mas completamente diferente dos números de hoje, tá? É, é. Eu lembro que eu fui vendido por um milhão de dólares. Caramba, cara. Hoje... Pô, e um milhão de dólares, depois o Corinthians contratou o Rivaldo, Leto, Valber. Pô, os caras se tornaram grandões depois, né? Mas olha a grana. Exato. Mas eu fui ganhando bem mais que eu ganhava no Corinthians. Pô, pra mim já... Já estava. Já melhorou, né? Mas aí quando eu cheguei lá e tal, pá, 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 60% de imposto de renda. Eu não sabia agora. Mordia 60% da grana? E outra coisa, hein? Pague, hein, filho? Ah, é? Paga. Não é Brasil, Bibi, não, não. Paga. 60%. 60%. Aí vai, caramba. Mas mesmo assim já estou no lucro, vai. É. Não, assim já estou no lucro. E foi um ano, assim, espetacular, né, cara? Foi um ano, pra mim, muito importante. Lógico que o início foi muito desafiador. Como foi a adaptação? Ah, foi muito difícil. Você chegou no calor ou no frio lá? Eu cheguei em junho. Junho é calor, né? Junho é. É um pouquinho frio ainda, é. Mas aí, cara, eu chego e a Alemanha está naquele período de transição da Alemanha ocidental, porque o muro de Berlim tinha caído em 89, eu chego em 93. Tem aquela transição do pessoal da ocidental pra oriental, vice-versa. E aquele negócio estrangeiro ali, você está roubando espaço do alemão. Do alemão, do oriental. É, você está roubando espaço. E aí, pô, tem aqueles ciúmes e tal. Quando eu cheguei no bairro Leverkusen, tinha eu, um tcheco e um romeno. Caramba. No futebol alemão, jogavam três brasileiros. No futebol alemão. Todo futebol alemão. Todo futebol alemão. Três brasileiros na Bundesliga. E aí, cara, eu começo bem, né? Jogando bem e tal. Fazendo gols e tal. E era muito diferente o estilo. Era muito diferente. Era? Muito diferente. Corria mais. Tanto é que, por exemplo, num treino lá, eu pá, fazendo umas gracinhas, tal, 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 treinando. Ah, Paulo, aqui não é circo não, hein? Joga direito. E? É. Era serião, não podia fazer muito. Não, não podia. Não, pra você ter uma ideia, na hora do aquecimento, eles davam crete. Dava carrinho. Eu falei, eu não vou fazer isso aí, não. O quê? É, dava carrinho, não. Aquece bem. Mano, os caras não estão de brincadeira, não. Eu falei, eu não vou fazer isso aí, não. E na hora que eles davam carrinho, eu não fazia, não. Ah, eu falei, não, o quê? Eu tinha que dar habilidade, pô. É? Aí e tal, cara. E assim foi difícil. E o lance da língua, como você fez? Ixi, no início foi difícil. Não tinha tradutor? Não tinha tradutor. Aí, mas foi eu, minha esposa e meus filhos. Meu filho, o Felipe tinha um ano. Minha filha tinha meses. Minha esposa ficou no hotel. E aí eu fui direto pra concentração. Aí o interno ficou com a minha esposa. E eu fui pra concentração. Sem falar nada. E na época tinha um computadorzinho. Não era computadorzinho. Era um tradutor. Que você pegava e fazia... Aí eu pegava e fazia assim. Não sabia, né, cara? Aí eu fui pra concentração. Mas aí tinha o Ben Chuster. O Ben Chuster, pô, foi um baita jogo. Jogou no Real Madrid. Jogou no Barcelona. Jogou na Espanha. E foi o cara que me ajudou, cara. Foi o cara que me ajudou na hora da tradução. É mesmo? É, pô. Até, era um meio campista. Ele, pô, sempre jogava comigo. E aí, pô, começo assim, muito bem. Começo a fazer gols. Aí começo a bater os ciúmes. Ah, é? Ah, aí começo a bater os ciúmes. Do atacante, Wolf Kirsten, André Aston. Os caras pegavam a bola assim, cara. Ia pra lá e não tocava pra mim. E o Ben Chuster pegava a bola e pum. E eu, pum, gol. Aí os caras queriam morrer, né? Os caras queriam morrer. Os caras queriam morrer. E o técnico, né? Ah, o técnico não fala nada. Não falava nada? Estepanovich, estrangeiro lá também. E o Guslavo. Nossa. Ficava com a panela dos alemães. É. Aí, tal, com três meses, eu tive um arranca-rabo com o Wolf Kirsten lá no vestiário. Eu cheguei pro meio e falei, eu vou embora. Vou embora. Não, Paulo. Não, você tem que ficar. Vou ser um dos principais jogadores falando pro intérprete. Entendendo? Claro, né? Falei, não, vou embora. Pô, vim aqui pra ajudar. Os caras não querem ajuda. Aí, conversando com a minha esposa, falando, nós colocamos duas coisas como método. Aprender a língua e a cultura. Aí, eu peguei firme. Na língua e na cultura. Professor, então. Pô, eu cheguei uma vez lá, na casa dos pais de um camarada nosso lá, na hora do almoço. Aí, na hora do almoço, o que você faz? Se chega alguém na sua casa, o que você faz? Na hora do almoço? É. Como assim? Se chega alguém na sua casa, na hora do almoço. Quer comer com a gente? Quer comer com a gente? Sim. Cheguei lá, fiquei esperando na sala, eles estavam comendo. Esperei eles comerem. Ah, não. Não convidaram, não. Alemão não é isso. Você chega de surpresa assim. Que o alemão é o seguinte. O alemão não é supermercado como nós somos. Minha esposa chegava no supermercado, carrinho, dois carrinhos, tal, tal, tal. O alemão falava assim. Por quê? Você tá pensando que o mundo vai acabar agora? Eles não são assim? Não são, não. O alemão comprou uma maçã. Se ele vai comer uma maçã no dia, ele compra uma. Se ele vai comer pedaço de carne, ele compra duas fatias de carne. Nossa. Passaram por uma guerra, né, irmão? É, né? É outra cabeça. Não tem desperdício. Não tem desperdício. É outra mentalidade. Nossa. Aí eu fiquei esperando na sala. Aí eu falei, caramba, você não pode chegar assim sem ser convidado. Sem avisar, né? Você tem que avisar antes, ser pontual. Então você começa a aprender a cultura. Você começa a aprender. E isso pra nós foi muito importante. E aí continuei, dei sequência. Primeiro ano eu fui artilheiro do time. E fui vice-artilheiro do campeonato alemão. O artilheiro fez 18 gols, eu fiz 17. Na última rodada, o Antônio Eboá fez 18 gols. Pô, tava voando. E no Parreira tava acompanhando. Como? Pela televisão. É, o Parreira tava acompanhando as informações, tal, tal, tal. O cara é cachorro, o cara é CDF também. É, internado, né, cara? Que legal. E aí, tanto é que aí depois, 94, eu sou convocado, né, cara? E aí, tanto é que aí? E aí E aí E aí E aí Obrigado.